Muito triste, muito chocado com essa história. Ao mesmo tempo, ela deixa uma resta de felicidade, porque uma das primeiras pessoas a se manifestar foi o presidente eleito, Lula. E a gente lembra que o presidente em exercício ainda, por pouco tempo, a gente perdeu tanta gente durante esses quatro anos e ele nunca se manifestou, ou quase nunca. Então é isso. A perda do Legal Costa é imensa. Vocês imaginam que ela tinha 77 anos de vida, 57 de carreira. Então eu não conheço o mundo sem a Legal Costa. A gente não conhece, a gente não conhece o Brasil sem a Legal Costa, não conhece. E eu lembro quando era jovem, quando era garoto, que ela apareceu. Ela estava aqui muito pertinho de mim, há um metro, meio metro atrás aqui, tinha vários discos dela. Eu peguei esse aqui, que é um emblemático, que é o Fatal, que é um show ao vivo dela. Eram capas maravilhosas, que mostravam toda a beleza da Legal Costa. Tem essa aqui, que todo mundo se lembra também, que eram coisas que deixavam todo mundo maluco. A Legal Costa deixava a gente doido, por várias razões. Ela era uma cantora maravilhosa, ela era uma artista maravilhosa, era linda. E tinha uma coisa, voltando a um tempo em que a gente tem um imbecido, uma ministra que volta, depois de tantos anos, a dizer que os meninos vestem azul e as meninas vestem rosa, a gente lembra que a Legal Costa era uma artista que tantos meninos quanto as meninas queriam muito namorar com ela, eram casados com ela. Ela era artista da multiplicidade, da variedade, ao mesmo tempo em que ela tinha essa sexualidade aflorada, ela também cantava coisas que iam desde a bossa nova mais delicada, do João Gilberto, até a Janice Joplin. Ela ia da voz e violão, do samba-canção, até as guitarras rasgadas, do Lenny Gordon e do Pepeu Gomes, que era estreante e tocava com ela também. O Tortura deve saber dessas coisas, ele é músico também, ele toca a guitarra, eu vejo aí uns instrumentos na casa dele, às vezes, e uma foto do Frank Zappa também. Então, ela era antenada, ela era antenada com essas coisas todas e atravessou esses 57 anos de carreira buscando o novo, que é uma coisa que, normalmente, um artista, quando chega no nível dela, ele começa a repetir coisas, é muito comum isso, começa a se repetir, vai para o palco fazendo os mesmos shows, a Gal Costa não. Ela, a cada disco, a cada lançamento que ela fazia, e até agora, atualmente, os últimos lançamentos dela, sempre com artistas novos, com compositores novos, desde lá de trás, ela cantava Jorge Benjor, Roberto Carlos, cantava Tom Jobim, e aí foi embora, e continuou cantando e redescobrindo esses artistas novos. Então, é uma perda, sim, imensa, porque ela é... Quando me perguntaram agora há pouco se eu achava que ela era a maior cantora do Brasil, do mundo, sei lá, não gosto muito dessas coisas de maior cantor, maior cantora, maior isso, maior aquilo, acho que arte não é mais forte, não tem como, não tem uma régua que meça isso, mas que ela era uma das artistas mais múltiplas, mais diversas, que conseguia ir de A a Z, conseguia ir completamente sem preconceitos, com gêneros, com formas de cantar, não só o gênero, mas também com a densidade do canto, ao mesmo tempo que era extremamente suave, era também extremamente rasqueado, rasgado, roqueira, era a nossa vaca profana. Enfim, ela gravou, nesse mesmo disco que ela gravou, o Vaca Profana, ela cantou Arrigo Barnabé, quer dizer, qual cantora desse período, dessa geração dela, que foi resgatar a vanguarda paulistana, por exemplo? Quer dizer, então é isso, vai embora Gal Costa, que é a nossa militante, a cantora que fazia o L em todos os shows, que gritava fora Bolsonaro, que torceu pela vitória do Lula, que comemorou a vitória do Lula, é uma grande perda. É isso. Eu sabia que eu não ia aguentar falar até o fim. Eu também não aguentei muito, não. Falei no começo da Gal Costa, e vou repetir aqui, acho que eu tive a sorte, acho que talvez tenha sido o último show dela, se não me engano, do festival que teve aqui em São Paulo, da Coala. E é o que o Julinho colocou, ela ainda era jovem, ela ainda estava presente, ainda é uma cantora de 2022, ela estava presente, viva, e ela faz parte de uma geração, Caetano, Gilberto Gil, Maria Bethânia, que se criaram juntos, se fortaleceram juntos como artistas, e como vozes, que eles estão sempre presentes, eles nunca se repetem, eles estão conectados com o que há de mais novo, de mais presente, sem esquecer de onde eles vieram, de uma ideia de país. Opa! Travou, Bruno. Não, e eles traduziram uma ideia de país, e eles redefiniram o significado de ser brasileiro, que a partir deles foi uma outra coisa. O que o tropicalismo representa, ele não é pouca coisa, porque ele não é um movimento dos anos 60, ele é algo vivo, ele é algo que segue para sempre, na alma de todos nós e na voz dela, e eu me lembro de um show que me marcou muito dela, que representou muita coisa, que foi quando ela ganhou, um pouquinho antes de junho de 2013, e o show que ela fez foi histórico, todo mundo chorando, com o Pedro Baby tocando a guitarra, um dos filhos da... e ela tocou uma música que me marcou muito, que foi Ressuscita-me. E naquela cidade, que o Haddad havia tido uma vitória tão fenomenal, tão inesperada, a gente conseguiu aquela vitória, vindo de prefeituras obscurantistas e tal, ver a virada cultural sendo retomada, retomada com muita força, racionais de volta no palco, o silêncio que a praça inteira fez, dezenas de milhares de pessoas em silêncio, escutando a Egal Costa, eu lembro de olhar para o lado e está a voadade aos prantos. e acho que essa era a capacidade dela mesmo, assim, de... de... A Adri caiu aqui? Está instalado, né? Eu estava ouvindo... Viva a Gal Costa! Viva a Gal Costa! Vamos fazer um recorte desse trecho do Julinho e do Bruno para soltar nas redes, no YouTube. Uma homenagem que a gente mínima, carinhosa, que a gente pode fazer aqui pela TV Fórum. Eu estou chorando também, está todo mundo chorando. O Haddad chorou, o Julinho chorou, a Torturra chorou. Ela fazia a gente chorar, né? Isso é uma coisa muito rara para o artista fazer. É uma das coisas mais poderosas que a gente pode sentir. É quando o artista te toca num ponto que não é tristeza, não é alegria. É uma... É uma emoção pura mesmo, assim, que é muito raro e que ela conseguia fazer com mais triatória. Até o último show da vida dela, ela conseguiu fazer isso com jovens. Eu fui nesse festival... Agora era um público extremamente jovem e tal. E virou uma catarse. Todo mundo se abraçando e chorando junto e fazendo L. E é o que eu disse no começo, com essa tristeza muito grande que a gente sente hoje. Pelo menos ela teve a alegria de ver o Bolsonaro derrotado. Isso eu acho que ela, pelo menos, merecia em vida. E acho que ela teve isso. É. Nossa musa, militante. É isso. É isso. É isso.